E aí pessoal, eu queria dizer que esse vídeo que eu estou mandando pra confirmar tudo do que Deus falou em minha vida o Senhor me escolheu como um ungido dEle o Senhor me escolheu pra que eu fizesse a obra dEle aqui na Terra só que tem um grande, uma grande, como é que se diz, eu vou te dizer assim uma grande explosão do que Deus vai fazer o que eu pedi a Deus e eu pedi a Deus a você, Damaris, como esposa e o Senhor me concedeu você como esposa e quero avisar a você que esse vídeo é pra você e pra você saiba que o Senhor quebrará todas as regras porque Deus é Deus e tudo Ele pode pra dar vitória ao filho dEle e o Senhor disse a mim que vai te dar como esposa e quero avisar a todos que o Senhor o Senhor Deus o Senhor dos Exércitos matará teu esposo para te dar a mim como esposa assim é a obra do Senhor na minha vida eu agradeço e te aguardo, Damaris eu te amo